Eu estou aqui para dar um depoimento sobre o meu câncer de mama. Há sete anos atrás, o meu médico, Dr. Oscar de Andrade Miguel, descobriu, através de uma mamografia que eu fazia todos os anos, que eu tinha um câncer de mama. Aí ele me operou, saiu tudo bem, eu fiz a rádio por algum tempo e consegui me recuperar. Hoje estou bem, já não tomo mais medicação nenhuma e o que eu queria era aconselhar as mulheres a fazerem o exame e a irem ao médico todos os anos, que quando pega no início é muito mais fácil de recuperar e não ter nenhum problema. E foi isso que me aconteceu, então eu quero que vocês vão ao médico, se tratem e façam isso todos os anos.